Quer ficar milionário no GTA 5 Online? Gold Mods Games, lá você encontra contas zupadas com o level 500 em diante e muito dinheiro, dinheiro pra caralho viado e sem risco de banimento para quais plataformas PS3, PS4, Xbox e PC Gamer Garanta já sua, vai lá, falou é nóis e fui, link na descrição, passa lá que o cara é foda